Apesar de sermos a maioria da população, nós não temos representatividade nas instâncias de poder, nas instituições e para a gente ter força é preciso muito esse estar junto, ter a sororidade, compartilhar dificuldades e projetos. Eu, enquanto deputada federal, o preconceito é cotidiano. Eu estive numa reunião de líderes, onde fiquei em pé, eu e a outra deputada líder, fiquei em pé durante todo o tempo, porque na cabeça daqueles homens, mulheres não eram líderes. A sociedade cria a mulher alimentando inseguranças, dificuldades, incapacidades, por isso que nós temos que ter essa convicção que nós somos fortes, nós somos capazes e podemos, tanto quanto os homens, fazer tudo aquilo que a sociedade nos exige. É muito importante que a mulher compreenda que para ela ter acesso ao financiamento eleitoral, nas suas candidaturas, ela precisa requerer. Mas não basta requerer, tem que fiscalizar, tem que impedir que este dinheiro seja usado para candidaturas de homens. Por isso que nós estamos aqui alertas. As mulheres têm que participar da política. Mulheres comuns querem o poder. E teremos.